Salve, salve galera da torcida Tricolor, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Turbina. É rapaziada, infelizmente o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras na Copinha aí em 2022. O São Paulo fica na semifinal e o Palmeiras que segue para a final contra o Santos. O time do Alex, né, derrotado por 1x0, teve um mau primeiro tempo, custou o resultado e o placar aí da partida. Um erro individual que acabou culminando ali no gol do Palmeiras contra o São Paulo e infelizmente o São Paulo é eliminado. Você vai ver notícias relacionadas a este jogo e a última, né, o último lance ali praticamente invasão dentro de campo. Torcedor com faca, né, jogador do São Paulo, o Caio ali segurando o torcedor. Situação feia, muito complicada aí para o São Paulo que pode até prejudicar o time aí, o São Paulo Futebol Clube, o time principal no Campeonato Paulista, né, vamos ver o que a Federação Paulista de Futebol vai fazer contra o São Paulo, né. Digamos que vai ter uma punição, provavelmente isso vai acontecer, nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas as últimas informações também relacionadas ao basquete, né galera, infelizmente o São Paulo é derrotado pelo vice no Super 8, pelo Minas no Super 8 e acaba com o vice campeonato, né, infelizmente aí o São Paulo é derrotado, né, um jogo muito difícil, um duelo ali extremamente acirrado, né, um ponto só de diferença, eu acompanhava pelo rádio, foi emocionante, né, ver o basquete tricolor tirar 14 pontos de diferença, conseguir passar à frente, no finalzinho ali tomar a virada, né, em 40 segundos praticamente o Minas virou o jogo e acabou aí finalizando, né, como campeão do Super 8. Mais notícias e informações relacionadas também ao São Paulo Futebol Clube, o time principal, né, o elenco do Rogério Sene fez um amistoso, né, um jogo treino contra o São Bernardo e acabou vencendo por 2x1, aí, gols do Patrick e do Nicão, o São Paulo que está reforçado, né, desde a última temporada, está mais forte, e agora procura também o zagueiro, né, as notícias de bastidores, é que o Dória foi oferecido ao São Paulo, ele já teve passagem aqui pelo São Paulo Futebol Clube e agora foi oferecido novamente e parece que o São Paulo está aí conversando com o jogador para saber se dá ali para contratar ou não, né, valores e etc. Eu vejo que pode até servir como um bom reserva para o São Paulo, mas talvez tenha opções melhores no mercado, né, galera. É, tem que pesquisar, né, o scout do São Paulo é meio preguiçoso, a gente sabe disso, né, nem todos parece que estão no scout do São Paulo são São Paulinhos de verdade, né, então eu acredito que o São Paulo pode aí procurar jogadores da base, tem vários jogadores aí como opção para subir, para ajudar o time do Rogério Senna, né, lembrando que esse ano tem muitos eventos relacionados a eliminatórios e a seleção e o Arboleda pode desfalcar o São Paulo, então o reserva imediato ali para jogar com o Miranda, no momento é o Diego Costa, né, e nós não temos confiança nenhuma no Diego Costa, então fica aí a dúvida, né, o São Paulo precisa de um bom zagueiro, né, galera, para ficar como reserva imediata. Então eu não sei se o Dória também é esse jogador, né, eu gostaria de ver o Maicon aí para jogar com o Miranda, né, o próprio Bruno Alves que saiu do São Paulo era um bom reserva, né, infelizmente não fazia parte dos planos do Bruno ficar na reserva do São Paulo, né, mas agora o São Paulo que vai aí atrás de um zagueiro é a prioridade do mercado da bola no São Paulo. Nós vamos acompanhar a galera agora as notícias, né, o boletim informativo aqui de notícias do São Paulo Futebol Clube, né, então na noite de hoje, do sábado, né, o São Paulo é derrotado pelo Palmeiras, 1x0 aí para o nosso rival e infelizmente o São Paulo é eliminado na semifinal da Copinha, um jogo muito difícil para o São Paulo, né, o Palmeiras tem um bom time, mais maduro, né, mais velho aí do que o São Paulo, o São Paulo ainda os meninos são mais novos, tem um físico até inferior, né, e o Palmeiras que abriu o placar no primeiro tempo, depois o São Paulo dominou o segundo tempo ali, teve várias ações ofensivas importantes, mas infelizmente aí não conseguiu empatar o jogo e o Palmeiras aí é finalista, né, da Copinha e vai enfrentar o Santos, né, tem aqui a informação no site do globesport.com, você pode acompanhar os gols minuto a minuto de como que foi este jogo e no final do jogo ali, né, né, galera, ali dois torcedores invadiram, um portando faca, né, queriam agredir ali o jogador palmeirense, mas o próprio jogador do São Paulo entrou na frente ali bloqueando, né, a torcida impedindo que acontecesse algo mais grave, né, então a torcida aí infelizmente nota zero para esse ato de invasão, o São Paulo pode ser prejudicado por conta disso, né, eu não vou abrir aqui os lances porque tem os direitos autorais aí, mas você pode acompanhar se você quiser aí pelo site, se você não pôde assistir o jogo, tem aqui os melhores momentos, os gols, como é que foi esse jogo entre Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras na semifinal da Copinha e infelizmente o São Paulo é eliminado. Notícias do basquete, né, galera, como é que foi a final entre São Paulo e Minas, Minas e São Paulo no basquete, né, a final do Super 8, infelizmente no último segundo o São Paulo fica com o Viz, né, o São Paulo toma a virada e acaba ficando com o Viz. O São Paulo perdia por uma diferença de 14 pontos contra o Minas e acabou buscando, galera, a diferença, né, foi atrás, empatou o placar ali, né, então aqui, ó, você pode acompanhar, o Tricolor, porém, lutou até o quarto final, né, e partiu pra cima tirando 14 pontos de vantagem, né, e nos últimos dois minutos da partida ficou 76 a 76, um jogo muito emocionante, né, o Marquinhos em lance livre ali com 46 segundos pra jogar, né, o Tricolor passou e ficou aí 77 a 76, era um lance livre ali, na verdade foram dois, ele acabou errando um e acertando o outro, então São Paulo abriu um ponto apenas de diferença, né. Na sequência o Minas retornou para a dianteira, né, o contra-ataque ali, com a posse de bola e acabou aí fazendo o ponto e virando, né, o placar ficando 78 a 77, o São Paulo teve até outra oportunidade com o Marquinhos até um arremesso de três, né, ele costuma fazer, mas infelizmente, costuma marcar, né, mas infelizmente acabou errando ali, e o São Paulo acabou perdendo por 78 a 77. O São Paulo, é, foi, buscou até o final, né, o basquete tricolor, o time do Bruno é um time aí muito bom, esse elenco do basquete, vários jogadores, né, Caboclo, Marquinhos atuaram até que bem, mas infelizmente não foi possível levar aí, né, a competição. O São Paulo fica com o vice do Super 8, galera. É isso aí, torcida, esse é o boletim informativo de notícias aqui do Turbina Tricolor, neste sabadão, Tricolor, né, o giro de notícias aqui do Turbina. Você acompanhou notícias relacionadas a Copinha, o São Paulo que infelizmente perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 e é eliminado na semifinal, agora o Palmeiras vai enfrentar o Santos, né, vamos ver como que vai ser aí, né, o resultado deste jogo entre Palmeiras e Santos, mando de campo, né, agora não tem mais o que fazer, o São Paulo foi eliminado, o São Paulo também no basquete tricolor perdeu aí para o Minas, você viu no vídeo de hoje, e infelizmente a gente fica com o vice. É isso aí, galera, as notícias do São Paulo Futebol Clube nesta semana, né, voltando quente aí para a preparação final, né, do Campeonato Paulista que começa aí na quinta-feira, o São Paulo que tem jogo marcado contra o Guarani. Nós vamos trazer notícias e informações relacionadas a tudo isso, assim que tiver mais notícias novas aqui no São Paulo, a gente traz para você aqui no canal do Turbina Tricolor. É isso aí, galera, muito obrigado pela presença de todos vocês, você torcedor do São Paulo, torcedor de outros clubes que vêm até o canal prestigiar aquilo que a gente traz aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu like se você gostou do vídeo, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, né, galera, para ficar por dentro das informações, assim que subir o vídeo você será notificado e verá aí todas as informações relacionadas ao São Paulo, da forma que o Turbina Tricolor traz aqui para você. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos, um excelente final de semana para todos vocês aí, um forte abraço mais uma vez, porque o São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o São Paulo é o clube da fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor Paulista, mais uma vez, um abraço, valeu!